E aí galera, tudo bom? Oi gente! Pois é, esse é um vídeo diferente que a gente tá tentando trazer pro canal E vai se chamar Desafio de Casal Qual que é a intenção? A intenção é eu e ela competir com alguma coisa Hoje vai ser o Tubby Bunny Todo mundo já conhece, a gente já sabe que é velho e blá 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 Só que quem perder vai ter que tomar 3 ovinhos Cruz Coitado do Daniel, a gente vai ter que tomar ovinho Vocês tão ouvindo, né? Se empatar, por quê? Porque a gente só tinha um saco, a gente dividiu pros dois Se empatar, cada um vai ter que tomar 2, ok? Outra coisa, não vai ter os numerozinhos de quanto colocou A gente vai mostrar no final uma imagem de quantos cada um comeu Porque eu não tenho como fazer isso num iPad, ok gente? Mas esperamos que vocês gostem Porque é muito esforçado fazer isso e ter que editar em resumo também Acabamos de comer pizza Vocês viram aí no resumo, vocês vão ver aí no resumo que vai sair amanhã Então estamos com resumo cheio Exato Vai ser mais fácil ficar com o enjôo Provavelmente vai sair ovo e pizza E vocês lembram que eu tenho um problema no estômago Então isso vai ter muita dificuldade E vamos lá! Seu meio boni Seu meio boni Ai, oi Quê não é isso? Seu meio boni Seu meio boni Ai meu Deus do céu, já sou igual, hein? Ai, não pode cair Não, não tem nada. Eu não tenho nada. Eu conheço você, gente. Ai, meu Deus. Eu não tenho nada. É só me. Eu não tenho nada. É só que eu já tô com medo agora. É nóis, mamãe! Tá legal! Digo no! Digo no! Hum! Digo no! Digo no! Digo no! Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um Como eu te amo, viu? Que isso? O que, baby? Isso é papel? É alguma coisa, vamos lá. Vamos, Amanda. Por que eu fui da ideia do ovo? Foi na ideia dele. Ele falou o dia inteiro. Abby, você vai tomar ovo. Abby, você vai ter que beber ovo cru. Ha, ha, ha. Olha quem fala. Oi. Não, avô? Sou cabra macho, Tia? Vou sim, peraí. Não, um beijo de sinto. Não, vai ter que ser beijo de ovo. Não, um beijo de sorte, aqui. Eu não quero. Você é forte, vamos lá. Já estou com vontade de vomitar antes. Não pensa, sou pai. Vai lá. Não, não, é tão legal. Fácil de falar, né? Não, cheira, sou baby, ok? Sou baby e pronto. Não, 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 não. Mano, na moral. Não tá não. Tá tudo bem, né? Tá bom? Tô legal. Gostoso, ó. Diniza. Então é isso, gente. A vencedora e o coitadinho. Esperamos que vocês tenham gostado desse quadro. Queremos trazer isso mais vezes. Então deixa aquele like maroto pra ajudar a gente, pra divulgar. E a gente vai pedir pra vocês deixarem aí nos comentários. Qual será o próximo desafio entre eu e ela? Pode ser comida, pode ser um jogo, pode ser... Não, não, não. Comida, digo, de fazer assim, tipo, chubiwana, entende? Por favor, não vai falar. Façam com cocô, né, gente? Não tem limite. A gente vai escolher algo que dê pra fazer, óbvio. Tem. E a prenda final, tá bom? Já fez com o ovo. Deixa aí nos comentários. É nóis. Espero que vocês tenham gostado. Vai ser um quadrinho aí pra... Porque todo mundo pede mais dias de vídeo. É um quadrinho que a gente pensou em fazer, que é rápido. E que dá pra meditar rapidinho também. Pra toda segunda-feira. E não se esqueçam que toda terça e sexta também tem nossos resumos. E queremos fazer mais alguns quadros pra ver se complementa a semana aí. Quadros rápidos. É muito digno pra gente gravar coisa. É isso. Obrigado. Valeu. Tamo junto e... Falou! E aí! E aí!